Música De uma maneira muito prática, uma maneira de apontamentos, de arregamentos, principalmente de frente ao cronograma, às normas Gostaria de agradecer a presença de todos os presentes, de cada expositor, de algumas habilidades que estão aqui presentes, de grandes parceiros que estão aqui presentes Poder dizer que a Assembleia Legislativa está à disposição de todos os nossos expositores Esse alinhamento Nós tivemos dois anos que nós não tivemos feira, que foi em 2020 e 2021 Tivemos que a feira foi interrompida, paralisada, mundialmente tivemos esse evento, infelizmente Também tivemos obstáculos que vencemos, como em 2018, que não se lembra A feira já era aqui, nós tivemos a greve dos caminhoneiros durante a semana da Romana Tivemos